Primeiro de maio, dia do trabalhador, nós estamos aqui com o prefeito Nezinho, na Praça do Zumbi, município de Horizonte. Pedal do trabalhador, momento muito importante, né Nezinho? Hoje, primeiro de maio, dia do trabalhador e mais importante, maio amarelo também, né Nezinho? Do trânsito seguro. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde na L, boa tarde a todos. Acho que dia do trabalhador, a gente tem que comemorar sempre com muita alegria. Primeiro, homenagear todas as categorias, trabalhador rural, trabalhador do servidor público, trabalhador do comércio, trabalhador autônomo, trabalhadora dona de casa, trabalhador taxista, mototaxista, né? Eu acho que pedreiro, servente, né? Servidor da Boca Braz, todas as indústrias, servidor da indústria, né? Então, acho que é o momento de a gente homenagear todos os trabalhadores, poder nesse momento sempre reconhecer que a gente possa comemorar sempre com paz, com alegria. E que, nesse dia especial de hoje, a gente também possa iniciar o mês de maio amarelo, né? Que a gente realmente possa levar essa homenagem, essa dedicação do mês, a conscientização do trânsito, né? Da vida, de poder cuidar aí das pessoas para que não haja tanto acidente como a gente tem visto no nosso Brasil. A gente sabemos que Horizonte é uma cidade nova e hoje, Dia do Trabalhador, e Horizonte foi destaque, passou até no Diário Nordeste, que uma cidade que gerou mais emprego no estado do Ceará, momento de muita alegria, prefeito Nézinho volta, novamente conduzir a Prefeitura Municipal de Horizonte. Com essa notícia, à frente da Prefeitura, é muito gratificante, né Nézinho? Eu acho que sempre é gratificante a gente poder realizar pelo município e pelas pessoas. E quando a gente está como gestor da cidade, a gente vê as coisas boas acontecendo, embora a gente sempre reconheça, Néel, dos desafios que tem, né? Desafio na saúde, desafio na infraestrutura, porque todo dia a cidade cresce, então vai aumentando as demandas. Mas a gente está sempre aqui, muito de cabeça erguida para, junto, enfrentar as dificuldades que tem. E se Deus quiser, a gente vai continuar sempre assim, trabalhando pela cidade, trabalhando pelas pessoas, e ver as nossas cidades sem referência no nosso estado. Nézinho, você já tem pedido muito o governo do estado. Horizonte, pode receber uma nova indústria, né Nézinho? E pedido seu pelo governo? Nós já estamos trabalhando isso. Inclusive, essa semana a gente deve ter audiência com o secretário de desenvolvimento econômico do estado, para a gente tratar de algumas pautas, uma delas exatamente, novas indústrias chegando no município de Horizonte. A gente resolveu, nesse dia tão especial, fazer um grande pedal, todas as secretarias unidas, cultura, esporte, ação social, infraestrutura, enfim, gabinete. Resolvemos a fazer esse grande pedal, que está sendo um dos maiores pedais que já aconteceu no município de Horizonte. Bonito de se ver, se você vai fazer algumas imagens, pedal bacana, lindo. Venha você também, ainda dá tempo, vem de casa aí participar, para que possamos comemorar o pedal em alusão ao Dia do Trabalhador, saindo daqui da Praça do Zumbi, terminando na Praça da Juventude, onde terá jogos dos projetos sociais, racha do servidor municipal de Horizonte, ou seja, momento de lazer, momento de descontração, muito bacana. Venha você também participar desse momento. Sim, na segunda-feira, né, é um dia muito importante, primeiro de maio, né, Dia do Trabalhador. Nosso dia. E aí todos nós somos trabalhadores, com certeza, do risco de outro, mas todo dia nós trabalhamos, né. Então é um dia importante. Agora vai ter esse passeio de bicicleta. Eu já estou aqui com a minha bicazinha aqui, que arrumei emprestar. Não estou meio esternado, porque já ardei muita bicicleta. Hoje tenho pouco de andar de bicicleta. Mas tenho certeza que vai ter um percurso bom. Todos nós aqui vamos acompanhar e aí dá tudo certo. É parabenizar mais uma vez esse grande dia. Com certeza, maio, é um mês de Maria, é um mês abençoado. E com certeza, primeiro de maio, aqui o município não deixa de fazer a sua festa, o seu evento. Muitas pessoas vão participar, muitas vão ter um sorteio no final, né, que aí participaram do sorteio, né, e pedir que dê tudo certinho, né, um percurso não é muito grande e a gente vai valer tudo para aguentar aqui junto com a galera, junto com as pessoas, com as mulheres, com as jovens, com os jovens, né, que tenho certeza que vai dar tudo certo e tenho certeza de estar de parabéns, né, a gestão, o prefeito Nezinho, todos nós, né, que fazemos a gestão. Estamos aqui para ver, para acompanhar esse momento importante na nossa vida, que é primeiro de maio de 2023.